Vamos falar de Lula, economia e lojas americanas, que é uma área que você manja, né? O Lula, ele... Não, eu não vou falar de Lula e economia, vou achar que é lojas americanas. Explica pra galera o lance, essa treta toda, Beraldo, não numa perspectiva de assessorias de imprensa jogando isso, mas o que que rolou mesmo, como é que funciona isso? Houve uma fraude contábil, porque aquilo foi auditado pela Price Waterhouse Coopers, que é uma das Big Four, e assim, aparentemente a Price, eu acho muito difícil que a Price, que tem negócio no mundo inteiro, tenha topado participar do esquema. Pra mim ela foi iludida, ou enganada por eles, ou não. Vamos lá, vamos lá, ver a Beraldo. Não sei, eu tô... Você tá romântico hoje, Renan. Tô, tô, tô fofo demais. Você tá romântico, você tá muito fofo. Eu acho que essa perspectiva da sua consulta médica aí, do cabelo, eu acho que isso mexeu com você. Mas vamos lá, a gente precisa lembrar, primeiro, pras pessoas entenderem, qual é... As empresas, elas têm os seus negócios, elas, todos os dias, elas têm entrada de caixa, saída de caixa, elas compram as coisas, elas vendem as coisas, e elas vão registrando isso na sua contabilidade. Em geral, essas empresas têm... Se a empresa é grande, ela tem lá um corpo enorme de contadores que fazem todos esses registros. E aí depois, você tem uma auditoria interna, ou seja, eu estou fazendo isso. Porque o dono da empresa, vamos dizer, lojas americanas têm três donos que atuam, sempre atuaram como uma força só. Então, Jorge Paulo Leman, Beto Cicupira e Marcel Teles, sempre trabalharam ali unidos a vida inteira, desde o Banco Garantia, são décadas aí, eles trabalhando juntos, fizeram negócio juntos e tal. Eles querem saber se os seus contadores, se o pessoal da contabilidade interna está fazendo o trabalho que deve ser feito. Por quê? Porque se há um erro nesse trabalho contábil, a empresa fica sujeita a multas muito pesadas. Então, assim, olha, eu fiz, eu cometi um erro contábil aqui e eu recolhi o imposto de forma errada. Então, eu posso tanto estar recolhendo imposto a mais, aí eu tenho que entrar com uma ação, gastar com o advogado para ver se eu recupero aquele dinheiro, ou eu posso estar pagando imposto a menos sem precisar, e aí isso vira um litígio que depois me sai uma conta enorme. Então, você faz uma auditoria, você chama alguém de fora, a pessoa, cara, dá uma olhada aqui se o que o meu pessoal está fazendo está certo. E isso, sim, funciona bem. Só que quando a empresa tem capital aberto, ela é obrigada a ter uma auditoria externa. Então, se ela tem ações negociadas na Bolsa, você precisa contratar uma empresa de auditoria que seja certificada pela Bolsa de Valores, aceita pela Bolsa de Valores, para assinar o balanço daquela empresa. E essa empresa não pode fazer isso por mais de cinco anos. Então, lojas americanas, eu contratei a PricewaterhouseCoopers este ano, daqui a cinco anos eu tenho que trocar. Eu vou procurar Ernest Young, vou procurar outra empresa do mesmo padrão, por isso tem as Big Four aí e tal, que elas ficam fazendo rodízio de clientes e tal. Então, o que acontece quando a gente olha para o caso da Americanas? Eu não fui ali olhar no detalhe, assim, todo o que aconteceu de fato nos registros contábeis, para que no final houvesse esse rombo de 20 bi. Mas o fato é o seguinte, nós estamos falando de 20 bilhões de reais, que é muito grande para você dizer o seguinte, putz, aquele papel ali que a gente esqueceu debaixo da caixa. Estava ali, né? Entendeu? Estava uma caixa de Kit Kat, que é o clássico da Americanas, e eles, ah, veja só. E outra coisa, o Real entrou ali e em 11 dias ele viu. Sim, foi muito rápido. Entendeu? Então assim, e ele veio do Banco Santander, que também é credor da lojas americanas, ou seja, emprestou dinheiro para lojas americanas um banco, vai você, vai lá pegar um financiamento para comprar uma casa. Quantidade de documento que eles te pedem, essa é muito burocrática, é muito difícil. Só que você vai comprar uma casa, está lá o teu apartamento, a tua casa vai estar ali, o banco te toma aquilo. Sim. Quando você pega dinheiro do banco, do correntista do banco, e empresta para lojas americanas, é muito mais difícil. Até porque você não empresta aquilo sozinho, tem outros bancos e tal, que é o que a gente está vendo agora. Então o banco, para emprestar dinheiro para uma operação como lojas americanas, porque assim, o que a loja americanas tem de ativo? Estoque. Agora imagina chegar um caminhão de BIS e entregar lá no Santander. Olha, Santander não tem dinheiro para pagar uma empréstia, de tomar aqui um caminhão de chocolate BIS. Não é isso. Os imóveis, a loja americanas tinha muito imóvel próprio. Na década de 90, o trio tirou os imóveis das lojas americanas, criou uma empresa, que é deles, chamada São Carlos. E essa empresa, São Carlos, ela é dona dos imóveis. Então os imóveis não são mais da Americanas. Entendi, os ativos das... O que é bom, não está mais ali. Então a operação da Americanas, ela é compra e venda. Assim, se você tiver a interrupção desse processo, ferrou. Entendeu? E aí, o que eu acho? Cara, 20 bi. Assim, não dá para não ver 20 bi. Não dá para você, sabe? O negócio que vem de anos e tal, e você diz, não, mas a Price, tadinha, ela não viu. Então ela não fez o trabalho dela. Só que aí você precisa resgatar o histórico de empresas desse tipo. A gente tinha lá atrás a Enroll. Nossa, 1998, 1999. É, ali, aquela bolha da internet e tal. E mesmo nessas empresas de internet, várias delas tinham ali os maiores endossos possíveis de empresas super de renome, reputadas e tal. E aí não deu certo. O que aconteceu depois da Enroll? A... Como é que era? Era Arthur Anderson. Ai, nossa. Lembro, lembro, lembro. Ela acabou fazendo uma cisão, aí teve uma decisão de que as empresas de consultoria não poderiam também ser empresas de auditoria, tiveram que separar os negócios e tal. E aí depois a gente teve um evento mais recente ainda, que foi a crise financeira de 2008, aonde os títulos podres eram certificados pelas grandes certificadoras do mundo, que era Standard & Poor's. Só para vocês terem uma ideia, o índice mais importante da Bolsa Americana, que é o SP500, é da Standard & Poor's, envolvida na fraude de 2008. Você tinha a Moody's, também a mega empresa internacional, vive da sua reputação, e aí pegaram com a boca na botija, estavam dando uma nota, uma classificação A para um produto que não tinha valor. E aí o que aconteceu com essas empresas? Absolutamente nada. Elas até hoje continuam sendo responsáveis por dizer se o Brasil tem investment grade ou não tem. Se a empresa XYZ é boa ou não é. Então, no fundo, existe um sistema que na hora que a gente se depara com a fraude, fica todo mundo, ah, meu Deus e tal, só que essas empresas continuam aí. Porque se a Price realmente sofrer um ataque na sua reputação como empresa de auditoria, o que vai ser das outras empresas que têm capital aberto no Brasil e no mundo? Ninguém quer isso. Ah, então meio que fica por aí, vão arrumar ali um bode expiatório para levar a culpa e acabou. Só que quando você olha para trás, assim, o que ficou para trás ali no escritório da... da... Americanas? Cara, um monte de fornecedor pequeno que não vai receber ou vai ter muita dificuldade para receber. Esse... quando você entra numa recuperação judicial, Renan, você sabe bem disso, se você tem grana, você começa a comprar no mercado secundário as dívidas, porque assim, eu sou um fornecedor de, sei lá, meias para lojas americanas. Aí, esse cara, a loja americana tem que pagar um milhão. Meu amigo, se eu não receber aquele um milhão, a minha fábrica vai parar. Sim. Porque eu tenho salário para pagar e eu não sou vagabundo. Eu pago meu salário em dia. Pausa e parênteses, são milhares de fornecedores nacionais das lojas americanas que estão tomando calote agora. Então, o Lehman não tirou do bolso, os sócios ali da operação não fazem a parte deles e agora os pequenos fornecedores, pequenas e médias empresas brasileiras tomando cano. Desculpa. Só que aí, o que acontece? Aí eu estou desesperado porque eu tenho folha para pagar, eu tenho que pagar a conta de energia porque senão eu não consigo alimentar minhas máquinas. Eu tenho a prestação da minha máquina que eu comprei lá da Alemanha e tal que eu acreditava naquele contrato com as lojas americanas e de repente eu não vou receber. O que eu faço? Eu vou procurar alguém no mercado secundário que vai me pagar 30% por essa dívida e vai levar meu 1 milhão embora. Eu pelo menos vou ter 300 mil para eu respirar. Porque como o banco que me dá empréstimo, ele sabe que o meu fornecedor é americano, o banco não vai me dar mais empréstimo porque ele sabe que eu não tenho condição de pagar até eu ter um novo cliente e provar para ele que a minha produção e a minha nova máquina que triplicou a minha capacidade de produção eu vou ter como escoar isso para alguém. Então você deixa todos esses fornecedores pequenos numa situação absurda. E aí você tem, olha o raciocínio dessa turma, você tem os caras mais ricos do Brasil, bilhões de dólares de patrimônio. Esses caras não vão para a mão no bolso para salvar esse cara está ferrado que acreditou neles. Agora vamos meter a pistola, quero o Beraldo pistola agora. Agora, eles investem em iniciativas políticas. É Renova, é não sei o que, instituto não sei o que, fundação não sei o que, eles querem mudar a política, eles querem uma política nova e bem, com política alataba tamaral, que é a menina dos caras ali, ela é do time dele, foi um dos homens que eles sempre apoiaram. E aí o cara, como é que eles vão fazer? Eu acho, tá, que esses caras estão desgraçados aqui. Eu não acho que a situação deles sejam tão simples, porque eles não arrumaram briga com gente pequena. Entendeu? Vai do BTG Pactual, a XP pegou um pouco, mas a XP não conta muito. Santander, Itaú, Bradesco. Exatamente. E fornecedores, assim, eu citei os médios pequenos, mas tem fornecedor grande ali no meio, tem multinacionais no meio. É um monte de gente que tem assessoria de empresa grande e que tem disposição e caixa para brigar por muito tempo. Fora que, eles gostam, especialmente o Lehman, de ficar junto com a fundação dele, bancando gente para lá e para cá, de arrotar a virtude. Eu quero ver qualquer um dessa turma do Lehman que fica indo lá no Congresso Nacional debater educação e tal, e lá, aproveita que você veio para cá para falar de educação, quem que foi que pagou a sua viagem de avião? Foi o Lehman? Vai pagar seu fornecedor? Vai pagar lá antes de vir aqui ficar arrotando isso, isso, aquilo, que eles são uns arrogantes. Muito, muito. Não, ah não, contribuição do Lehman, pô, eu achava que tinha, agora eu estou chocado. Aí, tem umas coisas que vazaram, eu não sei se chegou a acompanhar, são três sós da 3G, o Cicu Pira, o Lehman e o Telles. Marcel Telles, esse Marcel Telles, ele cita, não sei se é um livro dele, ou ele tem um livro de cabeceira, de um americano que fala, se a primeira coisa que você deve fazer para ter sucesso é não pagar seus fornecedores. Eu acho que o livro é dele. É dele? Eu acho que é dele, alguém escreveu, tipo, o depoimento dele e tal, a história da vida dele, e tem este trecho sobre dar cano no fornecedor. Vá alongando o prazo, vai pressionando o fornecedor para você alongar o prazo de pagamento. Que é, e isso justamente, quando a gente fala sobre ser empresário no Brasil, é muito sobre você lidar com multinacionais, que, por exemplo, você é um pequeno industrial, por que você, eu tenho uma experiência nesse mundo, por que é um inferno? O pequeno industrial brasileiro, por exemplo, ele tem fornecedores que são maiores do que ele. Então, um fornecedor de um aço, ou de um plástico, ou de um tecido, em geral, são multinacionais ou empresas muito grandes, que te infernizam para vender a prazo curto, é assim, é assado, o preço já vem tabelado, não tem muita negociação. E quando você vai vender para um cliente grande, ele também é maior que você. Você está espremido ali entre duas forças que são maiores que você e que não querem saber. E se você morre como fornecedor, eles estão nem ligando. O que o Lehmann e esse trio aí faz é espremer os fornecedores brasileiros, com isso eles cresceram, foram ganhar dinheiro lá fora, e aí na hora de fazer as fraudes deles, eles fazem aqui. Mas que gostoso, né? Não, exatamente. Nossa, cara, isso me dá um... É ódio, é ódio puro, cara. É, mas o que acontece, Renan? Se eles tivessem feito isso nos Estados Unidos, vamos dizer que eles eram donos lá do Walmart, e aí de repente descobriu lá uma mega fraude dentro do Walmart, o comportamento deles seria completamente diferente. mas é que aqui no Brasil a hipocrisia ela é facilmente digerida pelas pessoas, é uma coisa impressionante. Eles conseguem com o volume de dinheiro que eles têm pagar as pessoas certas para manter as suas operações. E o que que a gente vê as forças do mercado fazendo? Muito pouco. porque se eles são irresponsáveis... E o, se não me engano, era o Marcel, era presidente do conselho. Os filhos dos sócios estavam na empresa, estavam no controle, no conselho de administração, são responsáveis. Estão ali, assinaram documentos que endossaram que aqueles números eram corretos. A relação pessoal que eles tinham com os BTG, Bradesco, Itaú, Santander, etc, foi o que garantiu que a americana tivesse dinheiro para tocar suas operações. E como é que some 20 bi? 20 bi? Como é que some isso? E aí, essas pessoas que estão ali, como você falou, arrotando virtude, bancando iniciativas para moralizar a política no Brasil, estão ali simplesmente defendendo o seu dinheiro e o acionista minoritário que se dane, o fornecedor pequeno que dá emprego lá na não sei aonde, que é vital para a economia da cidade, esse cara que se dane. Essas pessoas não têm absolutamente nenhuma visão de país, nenhum compromisso com o pequeno produtor que está ali alimentando a roda que enche o bolso deles. Eles querem açugar, porque na hora que eles têm que retornar para estancar uma bobagem que eles próprios fizeram e endossaram, não, peraí, peraí, não vou fazer isso não, vão ficar lá na Suíça, muito preocupados do escritório de Nova York deles, olhando para cá, ah, puxa vida, está faltando trans na política, que é a preocupação deles, ah, precisamos aqui tratar do feminismo em Roraima, lá vai tomar banho, mano, vai, paga até os, não é 20 bi, é 43 bi. Ah, bom, depois atualizaram, é um negócio surreal, entendeu, assim, e aí eu pergunto, 43 bi, perto dos 160 bi que eles têm de fortuna, representa o que para a sua moralidade, para a tua vergonha na cara. Aliás, acho que tem até um episódio do próprio Silvio Santos com o Banco Panamericano, quando descobriram uma fraude no Banco Panamericano, se não me engano, o Silvio Santos deu o patrimônio dele para garantir o problema. Acho que o Silvio, na época, ele tinha um patrimônio de 2 bi e pouco, ele deu 800 milhões para resolver o problema. Então, assim, isso é o cara que está aqui, é o cara que vive aqui, que está trabalhando aqui no dia a dia e sabe que com a competência dele ele vai recuperar. Isso já deve ter recuperado muito mais do que isso. E aí você vê esses caras que têm muito mais dinheiro do que o Silvio Santos, que deveria, que assim, que adoram posar de bom exemplo para o Brasil, tendo esse tipo de comportamento, a quantidade de desemprego que esses três aí serão responsáveis para gerar no Brasil. É um negócio absurdo. Pessoas que vão sofrer porque entregaram todo o seu patrimônio para garantir dinheiro, para poder expandir a sua produção, para entregar lá para as lojas americanas. E o que vai acontecer agora? Esses caras estão ferrados e os bonitores estão lá esquiando nos Alpes Suíços muito preocupados, né? Não, é assim, cara, é uma hipocrisia, é uma vergonha. E eu espero que as pessoas não esqueçam, porque depois tem essa também, Renan. Eles têm um monte de negócios. Aí vem lá a Embev quer fazer um lançamento de títulos, não sei o quê, aí já vão os bancos, não, peraí, peraí, mas deixa eu participar disso aqui também, para eu ganhar o meu. Então, assim, eu espero que essa conta, eles paguem de verdade, que não haja depois a cordão dos big players e aí as pessoas que estão ali que não têm essa força, que não jogam golfe no mesmo clube, que não são parceiros de tênis, que não dividem avião, que não passeiam de barco juntos, eu espero que essas pessoas é que consigam receber o seu dinheiro, porque é a vida delas que elas colocaram ali para serem fornecedores da Americanas. E esse pessoal está ferrado. Eles vão pagar uma conta gigantesca. Isso é um retrato do Brasil. Cortes do MBR. Assim, corte aqui, perfeito. Beraldo, escancar a hipocrisia das lojas americanas e do Lehman. Gente, corte isso aqui. E precisava o Beraldo tratar desse assunto. Fiquei quieto muito nesse assunto, esperando o Beraldo chegar para falar. Porque esse assunto é aterrador. Esse assunto é aterrador. E impressionante, como o capitalismo brasileiro, ele é pequeno, então as pessoas se conhecem, foi no Lagrantia Soidio, pega a grana, roda aqui, mete a fraude e jogo que segue. Outra coisa, quando vai um Lula, e a gente comentou, isso foi semana passada ou retrasada, que o Lula disse, não, porque empresário não ganhou nada. Apesar do Brasil, ele vive de explorar só o trabalhador, quem constrói é o trabalhador. Esse estereótipo baixo que o Lula cria, ele é um empresário que é reforçado por uma atitude de um Lehman. As pessoas se esquecem que o empresário é o cara que está tomando o calote do Lehman. E aí vão falar, não, não, o cara da Americanas, as piadas surgiram, olha, as forças armadas têm que aprender com o Lehman como é que dá golpe. vira um meme porque é isso. E vai falar o quê? É um empresário que quer estar na vida política, quer estar na vida pública, que tem fundação, que tem ONG, que tem, assim, esses caras elegem deputado. Eles elegem deputado, é a grana infinita que eles têm nos projetos deles. E aí como é que vai funcionar? Vai continuar botando dinheiro nisso? Por que vocês não direcionam a grana que vocês estão colocando em política para pagar seus fornecedores? Aliás, eu vou até deixar um convite aqui. Assim, vocês têm o meu contato, meu Instagram é RenançandoCMBL. Se os credores ali quiserem ter mídia para ter voz ali e tal, nós podemos ajudar vocês, tá? Porque, assim, é uma situação muito ruim, uma situação muito feia, tá? Estamos aqui à disposição.